Olá, olá pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas 100 vezes e vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje. Final de semana chegando, não chegou ainda, está chegando e vamos ver se a gente tem alguma sorte para esse final de semana, a gente tem algum presente, ou se presente é só para Santa Casa. Vamos lá ver aqui, vamos aumentar aqui e ver como que a gente, o que a gente tem de prêmio aqui, ver se a gente tem uns prêmios bons, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, tem que diminuir um pouquinho, assim, assim, já dá para ver bem. Vamos tirar essa aqui de cima, vamos colocar essa e vamos ver, pessoal. Todo mundo já sabe como funciona, a gente tem os números da sorte aqui e depois nos nossos números temos que encontrar a correspondência. ou então, a gente tem que simplesmente encontrar os multiplicadores, ok? Vamos começar por essa aqui e ver quais são os números da sorte. É o 39, o 28, o 41, o 22 e o 43. 41, 43, 22, 28 e 39. E os nossos números são? Será que a gente encontra aqui duas vezes, pessoal? Já temos aqui um prêmiozinho, depois, começando bem, tem que ser prêmio bom. Depois o 37, o 31, não, não é o 31, pensei que era o 31, é o 41. Temos o 16, 16 é 25, 31 é com 10 mil, 37 é com 500 mil. Depois do lado de cá, a gente tem o 24, com 20, temos o 11, com 500, temos ainda o 30, porque que não é aqui, não é? Com 500 mil, depois aqui temos o 34, 34 com quanto? Com 40. Temos o 32, nós precisamos do 39, temos o 32 com 5 mil, temos o 32 com 5 mil, temos o 33 com 200, temos o 21, nós precisamos do 22 com 10 mil, temos um 12 com 200, temos um 29, nossa 28 com 500, epa! Começamos bem, começamos bem ali, temos um 36, que não é precisar do 39, com 5 mil, temos aqui um 23, nossa 22 com 100, temos um 42, nossa 41 e o 43 com 15, temos um 14 com 1 mil, Um 26, nossa 28, passou perto, com 1 mil também, olha, já estava bom, 19 não, com 50 e por último, 44, nossa era 43 com 15, ou seja, não achamos ainda as letras, mas temos aqui, deve ter uma letra, não podemos falar de letra pessoal, que a gente está sendo sempre enganado agora com esse negócio de letra aí, a gente tem umas letras boas, é, letra E, tem umas letras boas, E depois tem uns prêmios pequenininhos, de primeira as letras é fácil, né, a gente sabia mais ou menos pelas letras, agora as letras mudaram, mas ali tem duas vezes, duas vezes o que? Duas vezes 5, que essa raspadinha também engana, essa raspadinha também engana a gente, a gente compra raspadinha de 10, sai o prêmio duas vezes, a gente pensa que é duas vezes 10 e pode ser lá, duas vezes 5, raspadinha enganadora, santa casa enganadora, hein? Mas vamos lá pessoal, vamos ver, duas vezes o que que a gente tem aqui? Será que a gente tem um zerinho aqui? Ou não temos? Temos um zero pessoal, temos um zero, temos um zero ali, é duas vezes 10, podia ser duas vezes 50, né, não saiu 50 ainda, cadê os 50? 15, 15, 15, ah, já tá os 50 assim, já são 50, são 20, são 40, então duas vezes 10, já o vídeo tá pago, mas vamos embora pra próxima, vamos ver, quem sabe a gente tem que, duas raspadinhas seguidas premiadas, hein? Será que é? Bambam, bom se fosse, hein? Vamos embora lá na próxima, então, números da sorte, 21, 16, 36, 14 e por último 42, números da sorte, será que é o 16? Será que é o 14? Vamos lá ver. E os nossos números? 28 com 1.000, depois nós temos 27, ó, vai baixar até o 26, com 5.000, depois nós temos aqui o 11, 11 não, com 1.000, temos o 37, tínhamos 36, nosso é o 37 com 200, depois embaixo nós temos 26, não, 26 com 200, temos o 24, temos o 24, não temos, no caso do 20 é só o 21, com 5, tá vendo? Com 5, pessoal, 24 com 5, raspadinha de 10 tem o mesmo de 5, 23 com 5, 33 com 100, 44 com 40, 18 com 20, 22, 22 não, 21 que nós precisávamos, com 50, vamos pra chegar aqui, 32, 32, era 42, 32 com 25, aqui embaixo, 30 com 50, aqui no cantinho, 19 com 500.000, 39, não, será que não vamos ter duas seguidas, pessoal, aqui? 17, 17, era 16, olha, com 100, com 100, aqui, nós temos o 41, nossa, é o 42, podia ser o 14 também invertido, não é? Com 20, aqui, 38, não, com 10, aqui, 12, 12, 12, 12, 12, 12, é o 21 invertido, podia ser também, com 10.000, e por último, o 31, o 31, que o nosso é o 21, faz o 21, não, 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 não deu prêmio, vamos ver se a gente encontra as letras dessa raspadinha, ver o que a gente encontra aqui, uma letra já encontrei, é o X, é o X e a outra letra é, é o X, e cadê a outra letra? Gente, a outra letra da raspadinha sumiu, roubaram a letra da raspadinha, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, aqui, tá aqui, letra X e letra F, duas letras diferentes, portanto, raspadinha, sem prêmio essa, mas temos aqui, um prêmiozinho, duas vezes 10, portanto, pessoal, é isso aí, gastamos 10 euros pra fazer o vídeo, e recuperamos, 10 euros não, gastamos 20 euros pra fazer o vídeo, e recuperamos o 20 aqui de volta, só, trocamos figurinha, mas como eu digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.